A Caesb recebeu equipamentos de alta tecnologia para levar água a mais de 350 mil moradores do Distrito Federal. Esses equipamentos vão integrar o complexo do sistema de abastecimento de água da região norte. Vamos falar com a Paloma Carvalho agora ao vivo, ela vai explicar para a gente o que esses equipamentos têm de diferente dos atuais, porque eles são muito melhores, Paloma, como é que a gente entende isso que não é da nossa área? Bom dia, Neila, bom dia para quem nos acompanha novamente. Nós já estamos aqui na elevatória norte. Essas caixas que vocês estão vendo aqui já são esses equipamentos de alta tecnologia de ponta, que vão ajudar a abastecer mais de 355 mil moradores da região norte, justamente. E quem vai explicar melhor isso para a gente é o seu Virgílio Pérez, ele é o diretor de engenharia da Caesb. Me conta, esses equipamentos são melhores? Esses equipamentos são os investidores de frequências, são equipamentos de alta tecnologia. Eles foram fabricados na China, vieram da China através de, vieram transporte, primeiro transporte marítimo e depois transporte rodoviário. E o objetivo desses equipamentos é para ser montado junto com os conjuntos motobombo. O que esses equipamentos proporcionam? Esses equipamentos, o objetivo principal dele é que ele evita os picos de ponta de energia elétrica, há uma economia de energia, há uma redução do consumo dessa energia elétrica e evita também descartes prematuros de equipamentos. Esses equipamentos hoje na Caesb, eles são os primeiros com essa potência, que é um equipamento de 2.300 cavalos, que permite movimentar as bombas hoje, permite uma regulação perfeita da vazão, quer dizer, você vai ter uma ajustagem da vazão de água fornecida à população, uma modulação perfeita para que isso proporciona economia, proporciona uma maior produtividade e também uma continuidade maior do abastecimento. Aliado ao fato que é uma tecnologia que permite uma partida suave dos equipamentos, não dando pico de energia e, consequentemente, a vida útil desses equipamentos são estendidas, são prolongadas. Neila, a gente mostrou no final de julho as outras bombas que tinham chegado e agora esses inversores que vão ajudar nessa instalação dessas bombas aqui no Distrito Federal. Muito bom, Paloma. Importa a gente saber o seguinte, onde é que elas vão ser instaladas, né, essas novas máquinas, e se quando isso acontecer, o fornecimento de água vai ser parado para a população que é abastecida por essa região aí. Seu Virgílio, a Neila está perguntando se vai ter interrompimento de água e quando elas serão instaladas aqui no Brasília. Olha, a instalação desses equipamentos são totalmente independentes, igual os conjuntos motobomba, porque hoje nós já temos uma estação elevatória, uma estação de tratamento que já abastece toda essa área, abastece parte da área norte. Esses equipamentos são independentes, eles vão ser montados agora junto, juntamente com esses conjuntos motobomba. Não teremos nenhuma interrupção do abastecimento de água à população, ela pode ficar tranquila. E essa montagem, ela deve, agora para frente, ela vai ocorrer, porque hoje nós estamos aqui no prédio da subestação, onde esses equipamentos serão montados. Hoje eles estão embalados, porque eles, como são equipamentos sensíveis, não pode haver presença de poeira. E hoje, com as obras desenvolvendo, tem poeira, não pode desembalar esses equipamentos. Mas são equipamentos sensíveis, mas que poderão, que serão instalados, cada equipamento desse, cada embalagem será instalado num conjunto motobomba, e esse vai permitir um funcionamento perfeito desses equipamentos. E eles vieram da China, né, de alta tecnologia? Vieram da China, porque hoje um equipamento desse porte, é a única fábrica existente no mundo hoje da Danos, que permite a fabricação desses equipamentos é na China. Nem nos Estados Unidos hoje eles têm, fabricam esses inversores, mas de um porte menor. Esse é um inversor de porte maior, e que, aqui em Brasília, são os primeiros a serem instalados com essa potência. Muito obrigada pela participação. Então, mais um benefício aí para os moradores daqui da região norte, viu? É a Caesb investindo pesado em tecnologia, imagina aí, mandando buscar equipamento da China para melhorar o atendimento que é ofertado pela Caesb aqui em Brasília, especificamente aí na região do Lago Norte. Obrigada, Palominha, agradeço a nossa entrevistada, que bacana, né? Obrigada, Palominha, agradeço a nossa entrevista.